No Tag de Volta e galera vamos pra mais um vídeo dessa vez Vamos falar sobre algumas saídas do Grêmio E também de 3 jogadores que devem ser anunciados em breve aqui no Grêmio Então antes de começar esse vídeo eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball Que é o melhor aplicativo e mais completo de futebol Onde vocês vão conseguir ver todas as transferências aí de vários clubes de futebol No seu celular e de graça E também as notícias do que está acontecendo E as tabelas aí ou as tabelas de qualquer campeonato de futebol que esteja rolando e que vai começar também Beleza? É só baixar pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela Ou então pelo link que está na descrição Baixa aí o OneFootball de graça tanto para Android como também para o iPhone Gurizada vamos lá então Primeiramente o Grêmio está para anunciar 3 jogadores Dois já temos nomes que são Bruno Alves, zagueiro de São Paulo Deve vir para o Tricolor para jogar duas temporadas E também o jogador Orejuela Aqui já jogou no Grêmio, lateral direito Está voltando para o Tricolor E a ideia seria dele ficar até o final de 2022 Esses dois jogadores provavelmente serão os novos reforços do Grêmio Além desses dois jogadores Também o Grêmio está para anunciar mais um junto Que vai ser o Meia Que não sabemos ainda quem é, qual é o nome Um dos especulados é o Johan Que é o do Atlético Mineiro de 28 anos Um jogador muito bom Mas que foi negado aí por algumas pessoas Mas é um nome que está em evidência É um meia que o Grêmio estava tentando E é um nome que está mais em relevância Agora pode vir o outro Pode vir de repente até o Giancarlo Lá do Náutico A gente não sabe de fato qual é esse terceiro nome De jogador que vai vir para o Grêmio Mas continuando então, né, gurizada O Grêmio aí vai estar agora com o Orejuela Caso for confirmado, tudo certinho Com limite de estrangeiros aí no time, né O Grêmio aí atualmente no grupo Tem o Kahneman, agora Orejuela, Vila Sante, Campas, Churim e Borja Churim e Borja devem ser dois jogadores que vão vazar do Grêmio O argentino Churim já foi, inclusive, orientado a buscar um novo clube O Churim já está buscando um novo time para jogar E o Borja deve jogar um pouco ainda no gauchão, de repente Para pegar um pouco mais de relevância também Para o mercado, né E ele ir para algum outro time Principalmente da Colômbia, né Para ele ficar mais próximo aí Lá do seu país Onde ele deve voltar, ele quer voltar, né A ser chamado para a seleção do seu país, a Colômbia Sobre o Alisson O Alisson realmente rescindiu o contrato E irá assinar com o São Paulo Outro jogador é o Jean-Pierre Que deve estar aí indo para o Alavés O Grêmio e o Jean-Pierre, seu empresário E o Alavés estão conversando E deve estar sendo aí concretizado o seu negócio Nos próximos dias Outros dois jogadores que devem ter suas liberações São Everton Cardoso E também o Paulo Miranda Os dois não conseguiram ainda fechar um acordo Porque eles não aceitaram a liberação, né Da forma que o Grêmio tinha proposto, né Eles tinham recusado a proposta Os dois, eles estão querendo aceitar Uma eventual rescisão Mas com uma exigência, né Que eles devem receber a totalidade do valor, né Proposto em contrato E de forma parcelada Então essas são as últimas aí Notícias, né Sobre as negociações do Grêmio Beleza, curiosidade? Deixa o teu like no vídeo Te inscreve no canal Nos vemos no próximo vídeo Eu vou estar ao vivo agora na Boia Hoje eu vou jogar Fortnite Então chega lá para resenhar com nós Tamo junto Um abraço Falou E fui!